Você disse que era super importante conseguir a classificação, mas você terminou perdendo no SmackDown para o Randy Orton. E agora, nessa noite, você enfrenta o Shinsuke Nakamura. Como está a sua confiança? Olha, se você fala sobre qualquer candidato a eliminar esse tipo, e quando ele fracassa, sempre existe um motivo. Agora, tem uma parte de você que sente vergonha, que não quer aparecer para trabalhar no dia seguinte, e esse tipo de decepção eu senti em minha vida muitas vezes, mas todas as vezes, incluindo essa vez, eu sempre senti também um outro sentimento, um sentimento de acreditar em mim mesmo. Quando eu estava, quando conversamos sobre onde eu estava no ano passado, nessa época, eu estava lá no centro do ringue, o combate principal, e eu fui para o combate principal da WrestleMania, algo que ninguém acreditou que eu poderia chegar. E foi o universo da WWE que me levou até lá. E foi assim durante toda a minha carreira. Sim, eu ainda acredito no que eu disse. Eu ainda acredito que sou um candidato ao título, que eu posso ser campeão. Agora não vai ser um caminho fácil, eu sei disso. Vai ser difícil eu chegar lá. Se eu acreditar... Semi! 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 Semi... Semi! 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 Eu não vou aguentar isso! Semi! Sua chance acabou! Mas não se preocupe. Eu vou recolher a sua alma e continuar levando ela para a miséria. Essa noite, sem dizer, há um encontro com o perigoso Shinsuke Nakamura. Feliz, acredito, satisfeito com a decisão que tomou enfrentar Roman.